Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como se tornar uma pessoa confiante porque isso tem tudo e nada a ver com looks, né? Na verdade, tem tudo a ver com a nossa autoestima e é o que mais vale quando a gente coloca um look, como eu sempre falo pra vocês, mais vale estar com uma basiquinha aérea. Então, pra essa primeira dica é tome decisões. Pessoal, vocês têm que saber o que vocês gostam e o que vocês não gostam, aprender a dizer não, sabe? Eu gosto de tal sorvete, eu gosto de tal sabor, eu gosto desse tênis, eu não gosto desse tênis, eu gosto de usar isso, eu não gosto daquilo e é super normal. A gente não deve ficar à mercê do que as pessoas vão decidir por nós. E até um exemplo bom, mas várias vezes aconteceu de eu ver amigas, colegas e tudo mais, na hora que chega um cardápio, elas não sabem o que elas querem comer, aí eu fico olhando pro marido o que ele acha do que ela vai comer. Depois que eu comecei a reobservar esse comportamento, eu falei, gente, isso é feio, eu preciso saber o que eu quero comer. Pelo menos o que eu quero comer é o que tenho que decidir. Então, agora, quando chega o cardápio, eu escolho rapidinho, nem que eu erre na decisão, mas eu aprendi a tomar minhas próprias decisões. E eu vi gente, às vezes, casamentos longos, que tem esse comportamento, não é nem que é feio, bonito, enfim. Mas é tão habituado a isso que se às vezes a pessoa se separa ou acontece alguma coisa, a pessoa não sabe nem o que ela gosta. Ela passa a ser, sabe, uma figura do outro. E a gente fica muito parecido quando a gente tá dentro de um relacionamento, principalmente. Mas a gente tem que continuar tendo as nossas próprias opiniões e tomando as nossas próprias decisões. Então, a primeiro passo pra se tornar essa pessoa confiante é tome decisões. A segunda dica é mude a sua linguagem. Para com esse negócio de eu não sou boa, eu não sei fazer, eu não sei o que, e sim, eu posso, eu faço, eu vou tentar, sabe? Porque, por mais que o não a gente sempre tem, né? Então, assim, a ideia é que a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente nunca vai ser boa naquilo que a gente faz. Mas a gente tomar a decisão de tentar fazer e a gente vai fazendo de novo e de novo e de novo, tudo vai sair melhor. Então, vai acabar melhorando. Então, a confiança, ela tá naquela primeira atitude. De escolher uma coisa, de eu vou fazer, eu vou tentar. É só mudar a linguagem que a postura vai mudar. E outra, essa linguagem tem uma chamada de ação. Então, você mudou a linguagem do eu posso, você pode. Então, você vai fazer. Eu posso tentar, você vai tentar fazer. Agora, a partir do momento que você fala, não, eu não sei, eu não gosto, eu não faço. Acabou ali, não tem ação, não tem decisão. E você nem vai saber se você é boa naquilo. E eu sempre percebo, eu percebo muito isso em mim. Tudo que eu não sei fazer, eu acho que é chato. E quando eu gosto, eu tenho um pouquinho mais de facilidade, se torna legal. Mas se eu nunca tivesse tentado, experimentado, você vai ficando boa e você vai se apaixonando por aquilo. Então, tome decisões e aprenda. Eu vou fazer, mude sua postura e se permita. A terceira dica é, aprenda a lidar com a insegurança. Pessoal, todos nós temos inseguranças, todos nós temos momentos inseguros na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas a insegurança é como o bem e o mal que tá dentro de todo mundo. Você alimenta aquele monstro do bem ou o monstro do mal. Então, você decide quem você quer alimentar. Eu tenho as minhas inseguranças, mas eu meio que ignoro, sabe? A gente sempre tem uma vozinha dentro da nossa cabeça, falando alguma coisa do Eu não posso, eu não consigo, eu não sou boa, o outro é melhor. Tudo isso é muito comum. Só que você ignora aquilo e você faz a chamada de ação e faz o que deve ser feito. Então, ignore isso. Aprenda a lidar bem com isso. Na verdade, não é nem ignorar que é muito difícil. E é bom porque às vezes a gente põe um pouco o pé no chão. Mas a gente tem que aprender a trabalhar melhor essa insegurança, sabe? E até fingir, depois eu vou dar algumas outras dicas. Fingir que ela não existe. Fingir que a gente tá tudo bem. Um outro sentimento que a gente tem que trabalhar é a inveja. Pessoal, eu sei, é normal, é do ser humano. Eu sinto assim que não é nem o que eu sinto em mim, sabe? Não é nem uma inveja. Mas eu quero estar melhor que todo mundo. Eu vou mentir, não. Só que eu não tenho tempo de pensar na inveja do outro. Porque eu tô correndo tanto atrás do que eu quero. E eu tô traçando métodos do que eu quero. Que essa inveja acaba não sendo algo aflorado. Porque não tem ninguém me incomodando. E se tiver, eu vou correr atrás pra eu ir mais além. Então, assim, é trabalhar, é moldar essa inveja no sentido de inspiração. Seguir os caminhos já percorridos por essa ou por outras pessoas. Sempre, nunca sendo uma cópia, sempre sendo você. Mas moldar essa inveja. Porque a inveja, ela é muito feia quando a pessoa tá ali no sofá cuidando da vida do outro. E quanto mais você tá ali no sofá cuidando da vida do outro, mais você tem aquele sentimento de inveja muito aflorado. Porque nada de bom acontece na nossa vida. No sofá, eu falo que não se controla em nada em cima da cama, em cima do sofá. Então, é muito mais fácil esse sentimento de inveja tomar conta de você quando você não tá produzindo, quando você não tá criando. E, consequentemente, você não tá tendo resultado. Imagina uma pessoa que tá sempre correndo atrás. Ela vai ter resultado, não importa no tempo dela, né? Cada um tem o seu tempo, mas ela vai ter um resultado. Só que enquanto ela tá correndo atrás, ela tá ocupada. Enquanto ela tá ocupada, ela não tem tempo pra inveja. A inveja, ela aflora, cresce e vira uma árvore gigante na pessoa acomodada. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que eu aprendi e foi a melhor coisa do mundo, é, vejo um carro, vejo uma coisa que eu quero ter, eu falo, Deus abençoe. Eu adoro, vejo um carro assim e falo, nossa, Deus abençoe. Um dia eu vou ter um carro desse também. E não, eu não tô preocupada com uma pessoa pagou, se ela fez carne. Eu não tô nem aí, que bom que ela conseguiu, eu também vou conseguir. E sei que, eu aprendi que assim, tudo que alguém realizou é humanamente possível. Então eu também vou conseguir. E tô correndo atrás pra que isso aconteça logo, mais rápido possível. Tudo no tempo de Deus, mas vai acontecer sim. A quinta dica parece muito boba, mas é, anote seus elogios. Porque eu sempre falo aqui, nós seres humanos, nós somos muito ofendidinhos. Tudo que alguém fala pra gente, às vezes a gente fica muito chateado, muito machucado. E, sem querer, quando eu tava estudando sobre esse tema, eu tenho muito esse hábito, quando eu recebo várias mensagens de amor, assim, tem algumas que eu não aguento. E eu printo. Ai, é tão gostoso, sabe? E guarde isso. Só que mais do que printar no celular, que às vezes a gente realmente acaba não vendo, se você ainda tá com uma insegurança, tem ainda muita insegurança, tem que trabalhar muito isso, começa a realmente escrever, sabe? O que as pessoas falaram sobre você. Porque daí, vai estar tão... Você vai começar a internalizar tudo aquilo de bom, que você já ouviu, já falaram a seu respeito. E tentar guardar mais memórias positivas do que memórias negativas. E aí, quando você tem um monte de memórias positivas, que você sempre tá ouvindo, recebendo, ou recebeu em algum momento, enfim. Mas quando vier uma crítica, ela não vai ter um peso tão grande. Agora, como você não pensa nada de bom a seu respeito, ninguém te elogiou nada. Ou elogiou e você, às vezes, ignora, né? Porque a gente tem que aprender também a receber o elogio. E aí, uma crítica, ela tem um peso assim. E aí, quando você já tá com essa balança equilibrada, de muita coisa boa a seu respeito, que você mesmo acredita e pensa a seu respeito, a balança, ela tende a ter mais peso as coisas boas. A próxima dica é ria mais. Pessoal, isso é tão libertador. É tão delicioso. Libera tantos hormônios. É um convite. Eu sempre falo, a felicidade, ela contagia. E uma cara bunda também contagia, né? Vem aquela pessoa com a cara de bunda. Todo mundo já fica meio assim, com aquela cara de triste, né? O que tá acontecendo? E se tem alguém sorrindo, todo mundo vai lá e dá risada junto. E é uma delícia. Então, sorriam, riam mais, riam de si mesmo, riam das coisas até ruins que acontecem. Eu fiz um vídeo, eu tive Covid recentemente, numa viagem, tive que ficar uma semana a mais na viagem. Não sabia nem por quanto tempo eu precisaria pra melhorar e poder vir embora. E eu tava tão feliz, pessoal, que eu tenho certeza que o meu otimismo, e a felicidade que eu estava, e eu pensando o tempo inteiro na minha cura, fez com que tudo andasse muito mais rápido. Então, assim, aquilo, o que aconteceu de ruim comigo, não estava nas minhas mãos, né? Não era algo que eu poderia controlar, de fato. Mas como você lida com aquilo, isso você pode controlar. Gente, você tem tantas oportunidades no seu dia, tipo, aconteceu uma coisa ruim, não se apegue àquilo, pense em outras coisas boas. Por isso que eu falo que a gente tem que valorizar mais as coisas boas que nos acontecem, porque quando vier algo ruim, aquilo, assim, é um obstáculozinho. Agora, tem gente que um obstáculozinho se torna o mundo, a vida da pessoa, e tudo vai mal, e ela pensa que tudo tá mal. E, gente, tipo, é só um Covid. Lógico, eu não tô subestimando a doença, enfim, mas, assim, é uma gripe, sabe? Tenta ver o pesadelo, o seu inimigo, como algo pequeno, e você é maior que aquilo, entende? Então, eu tava super bem, tu me falou, nossa, você tava dando risada. Eu tava, porque, assim, eu poderia ficar numa cama triste, e deixando a doença me dominar, ou eu poderia ter uma postura que eu sou superior àquilo, e eu vou me curar, e, claro, fazendo a minha parte, mandando medicação, foi tudo certinho, mas, assim, é como você ver as coisas, então, tenta agir menos pela razão, se apega em algo que você acredita, eu acredito muito em Deus, mas eu sei o que você acredita, a sua fé, enfim, mas quando a gente tem uma confiança, acredita muito em algo, gente, nada você se abala, mas você tem que aprender a confiar em alguma coisa, porque, ou seja em você, se não for em ninguém, que seja em você. Eu confio 100% em Deus, e 95% em mim, então, tá tudo bem, tudo vai dar certo. A sétima dica é, seja você. Pessoal, existem milhões de seres humanos, humanos na Terra, mas só tem um de você, e pense, eu achei incrível um quadrinho que eu vi sobre isso, que responsabilidade ser você, então, pense o quanto é maravilhoso ser você, e já existem muitas Marias, muito João, muitos, sei lá, Cristinas, mas só existe uma de você, tipo, uma Rita, e uma de cada uma, então, seja sempre você, se inspira, mas não copia, goste da sua personalidade, do seu jeito de ser, da forma que você se veste, tenta manter isso, sabe, você pode se inspirar, e gostar de alguma coisa, tem umas fotos que eu vejo, nossa, que legal, acho bonito, profissionais que eu vejo, pessoas que chegaram aonde eu quero chegar, mas isso só me motiva a acreditar em mim, e falar, puxa Rita, você é capaz, você vai chegar lá, então, se inspire, mas não copie, e autenticidade é algo que é tão valorizado, quando uma pessoa não está se importando em agradar, e isso vai muito do puxa saco, sabe, que o puxa saco, ele tem uma necessidade de agradar as pessoas, dele fazer mais, não, eu trato todo mundo bem, todo mundo igual, e todo mundo é igual para mim, entendi, e é de igual para igual, não importa a sua posição, e eu não tenho necessidade de te agradar, eu gosto de todo mundo, sou educada com todo mundo, mas eu não tenho necessidade de agradar todo mundo, relaxa, tira essa armadura, sabe, vai ser você, seja leve, conversa com as pessoas, igual você conversaria com seus irmãos, com as pessoas da sua família, se você tem intimidade, liberdade, sabe, tratando bem, com respeito e educação, e sem puxar saco de ninguém, que a vida é uma roda gigante, né, quem está lá embaixo, você não está se tratando, e quem está lá em cima, que está no topo, pode virar, e aí você não foi legal com todo mundo, uma hora você cai também. A oitava dica é, tenha propósito, o propósito, ele te motiva a ir além, o porquê você faz aquilo, e muita gente se sente perdido, porque, ah, eu não tenho um propósito para a minha vida. Pessoal, o propósito é uma coisa assim, que você faz de bem, que você pode oferecer para os outros, não precisa ser algo surreal o seu propósito, por exemplo, você faz bolo, o seu propósito, é adoçar a vida das pessoas, é trazer momentos felizes, dentro de uma festa, de uma comprometrinização, é o seu bolo, entende? Então, esse é o seu propósito, não é, as pessoas pensam assim, ah, meu propósito, você não deu propósito, sei lá, eu não sei construir um avião, isso não é um propósito, claro que é, veja que você é boa em fazer, você faz unha, mas você deixa mulheres lindas, você trabalha com a autoestima das mulheres, as mulheres vão nas festas, você resolve as unhas encravadas, eu que amo comer pelinhas, vocês são muito abençoadas, entende? Então, o seu propósito, é você usar aquilo que você é bom, e oferecer para as pessoas, é só isso, isso é ter um propósito, não precisa ser, acho que criou-se muito essa questão na internet, do propósito, tem a proposta, todo mundo ficou muito perdido, ué, mas eu não tenho propósito, eu não sei onde eu estou indo, onde eu quero ir, e as metas, elas dependem dos meus propósitos, tipo, eu tenho facilidade com a câmera, em conversar com as pessoas, em me comunicar, então esse é o meu propósito, eu sinto que Deus, tem muitas coisas que eu venho aqui, parece que Deus fala, vai lá e fala isso, entende? E eu sinto muito isso, então esse é o meu propósito, mas além disso, antes do YouTube, eu era dentista, eu sou dentista ainda, e faço a harmonização, e meu propósito é deixar as mulheres, trabalhar as mulheres, os homens, deixar com uma autoestima boa, trabalhar tudo isso, a autoimagem das pessoas, então tá ok, isso é um ótimo propósito, e aí dentro disso, eu vou trazendo as metas, de onde eu quero chegar, A nona dica, pessoal, pra confiança, é o foco, eu percebo que muita gente, tá o tempo inteiro, observando o que tá dando certo, na vida da outra pessoa, e quer replicar aquilo, é claro que como eu falei, se alguém já percorreu aquele caminho, você tem chances de conseguir também, mas tenha focos, tipo assim, você viu algo que você viu que é legal, sei lá, lavar carro é legal, dar dinheiro, você viu que o pessoal tá crescendo, aí você vai lá e abre um lava rápido, mas daí foca, e daí daqui a pouco alguém abre uma mercearia, você quer abrir uma mercearia também, tenha foco nas suas coisas, veja, é mais fácil você focar no que você faz hoje, e melhorar, e crescer cada vez mais, do que você ficar pulando de galho em galho, sem foco nenhum, que quem muito quer nada tem, e quem não sabe pra onde ir, qualquer lugar vale, qualquer lugar serve, não sei exatamente a frase, mas é isso, tenha foco, por exemplo, a pessoa montou o lava rápido, tá dando muito certo, por quê? Ele é um bom profissional, ele lida bem com o público, ele faz bastante propaganda, aí você tem a mercearia, você não precisa montar o lava rápido, você pode começar a ser boa com o seu público, melhorar suas redes sociais, então tenta melhorar aquilo que você é bom, sendo confiante, e tendo amor, claro, você tem que amar o que você faz, senão, claro que você tem que mudar, e ver algo que você game, mas se você já gosta do que você faz, e ama, e não tá prosperando assim, como o cara do lava rápido, por que é que você precisa pular pro outro galho? Faz melhor o que você tá fazendo, aprenda mais, a gente, o conhecimento não ocupa espaço, tem muito curso na internet, você não precisa de um, claro, você vai precisar de um professor, mas tem professores na internet de graça, tem cursos gratuitos, se você não tiver acesso, procura melhorar aquilo que você tem de bom, e fazer melhor, ao invés de ser zoião, e querer fazer o que o outro faz, porque o outro tá dando certo, isso é a pior coisa, e sem querer você vai acabar copiando, você não vai ser você, você não vai ter a sua autenticidade, nem era uma paixão sua, você só tá pensando no dinheiro, e só o dinheiro não constrói pessoal, ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, mas só o dinheiro não faz com que as coisas prosperem, infelizmente, só o foco do dinheiro, né? A décima dica é valorize as suas conquistas, e é tão engraçado, né, que às vezes a gente consegue tanta coisa boa, e quando acontece alguma coisa ruim, o foco parece que muda, né, a gente não tem aquele mesmo valor, aquele mesmo entusiasmo, e aqui no canal mesmo, pessoal, agora, recentemente, eu bati 100 mil inscritos em 11 meses, que foi um, nossa, algo que uma conquista muito grande pra mim, mas eu fiz bolo de mil inscritos, eu fiz bolo de 5 mil inscritos, eu fiz bolo de 10 mil inscritos, e depois eu fiz um mega bolo de 100 mil inscritos, e na verdade foram os mesmos bolos, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, porque, primeiro, que cada pessoa é tão importante quanto o começo, mas eu fui valorizando cada degrauzinho, sabe, quando eu entrava uma pessoa bem no comecinho, ah, era uma alegria, sempre foi uma felicidade, aí eu sou coisa do consultório, eu vejo que quando eu comecei, a minha agenda, tipo, tinha uma, duas pessoas, aí alguém desmarcava, aí eu ia pra vender uma pessoa, duas, e com o tempo aquilo foi aumentando, foi crescendo, então, nada do dia pra noite, tudo tem um tempo e um processo, e quando você vai atingir, a felicidade é muito maior, às vezes você já tá atingindo metas muito boas, mas você nem tinha traçado aquilo, imagina se você tivesse traçado, como poderia dobrar a meta, é por isso que eu falo, anota quando você quer, não é só pensar, ah, eu quero mais 10%, não é 10%, eu quero 20 mil, eu quero 30 mil, eu quero 40 mil, eu quero mil, entende? Essa semana mesmo, a seguidora mandou, que ela fez já o mural da atração, depois assistiu, tem dois vídeos sobre mural aqui no canal, e ela falou, Rita, em três meses eu atingi várias coisas, talvez ela teria atingido da mesma maneira, se ela não tivesse feito o cartão, porque eu falo que Deus sabe os nossos desejos, do nosso coração, mas por ela saber exatamente o que ela queria, ela alcançou e a felicidade triplicou, por isso também faça esse mural depois, que não tem nada a ver com esse vídeo, mas ajuda, viu? Como anotar suas conquistas, traçar suas conquistas também é muito importante. A décima primeira dica é, não se compare, e isso é muito importante, porque isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa, que por exemplo, eu falei da minha trajetória e tudo mais aqui no canal, tem outros vídeos sobre isso, e aconteceu isso naquele tempo, e eu poderia ter feito em menos tempo, outras pessoas conseguiram em menos tempo, bater por exemplo 100 mil inscritos, e tem gente que demora 3, 5 anos, e cada um tá no seu tempo, e tá tudo certo, e se você começa a entrar nesse jogo de comparação, a sua autoestima vai lá embaixo, porque você fala, meu, só eu, só não acontece comigo, será que eu não sou boa naquilo, e você começa a se questionar, a partir do momento que você compara, você se questiona, você se põe pra baixo, e você sabe, uma vez eu falei, as meninas deram risada, umas amigas, que eu gosto de me comparar com quem tá mais embaixo também, que o pessoal fala assim, ai, você tem que se comparar com os grandes, porque daí você vai lá além, pessoal, me faz bem também comparar, ter esse nivelamento de comparação também, porque daí eu olho e falo, gente, eu tô aqui, tem gente que tá, em todos, não tô falando de YouTube, tô falando de tudo na minha vida, poxa, olha de onde eu saí, né, porque a gente sai da escola de muitas coisas, com as mesmas pessoas, e cada um tem o seu caminho, e também tá tudo bem no caminho delas, mas eu gosto de, às vezes, não só me comparar com os grandes, porque também me faz bem, então às vezes muda, se você só se compara com as coisas gigantes, se compara também com os pequenos, que daí você vai começar a apreciar as suas conquistas, você já conquistou muita coisa, você é fera pra caramba no que você faz, só que talvez você não se valoriza, e talvez se for pra você se comparar, que se compare com alguém um pouquinho menor, que daí você fala assim, hum, tô bem, agora onde eu quero ir? E aí por aí vai, mas é um exemplo bobo que funciona pra mim, tá, pessoal, e se não se compare, não se compare com ninguém. A décima segunda é até engraçada, porque é pra você fingir ser confiante, e pessoal, eu vou dar até outro exemplo aqui do YouTube, mas é que eu preciso dar uns exemplos pra vocês entenderem. Quando eu comecei, eu não sabia onde eu ia chegar, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia quanto tempo eu ia precisar, e parecia que ia demorar séculos pra acontecer o que aconteceu. E aí eu falava pra todo mundo assim, gente, por mais que esteja indo muito devagar, e não tá acontecendo nada, a vergonha eu já passei. Então eu não podia desistir daquilo, porque eu já tinha passado muita vergonha, sabe? E postava vídeo e ninguém via, e não tinha like, e não tinha visualização, e não tinha seguidor. E depois quando a gente cresce, um monte de gente aparece, né, pra falar, ai, eu sabia que você ia crescer, eu sabia que você era muito boa naquilo, mas ninguém apoiou lá no começo. Por isso que é engraçado você fingir ser confiante, você ter essa mentira, mentir pra você mesmo, que você é boa naquilo. Acredita, foca, sabe? Vai colocando as metinhas, pequenas, divida suas grandes metas em pequenas metas. Tipo, ai, eu quero, sei lá, ganhar 5 mil reais. Hoje você vai ganhar mil. Você já pode pensar, você sabe que você quer chegar nos 5, mas e se mês que vem eu ganha 1.500? Mas e se mês que vem eu ganha 2.000? E se depois mês que vem eu ganha 2.500? E aí, essas pequenas conquistas vão te dar muito prazer, você vai comemorar, fazer bolinho de cada mini conquista que você atingir, até você chegar na sua meta maior. Então, divida isso, que você vai te fazer muito bem mesmo. Pessoal, é só você não ser cruel com você mesmo. A confiança, ela, ela cresce, quanto menos você se cobre, você é cruel com você, mais você fala, sou top. Entendeu? É assim que funciona. E a linguagem corporal é algo que melhora demais a nossa confiança, tanto em nós, quanto na percepção das pessoas sobre nós, né? Tem gente que conversa, fala muito baixinho, e tá tudo certo. Você não precisa estar igual eu, que moro na cachoeira, não precisa falar nem tão alto, nem tão baixo. Mas é importante a gente melhorar alguns aspectos que a gente sabe que a gente não é tão bom. E tá tudo certo, ninguém é bom em tudo. Tem gente que fala baixinho, que é um baita de um crânio. Eu consigo, por exemplo, valorizar que eu não sou a pessoa mais inteligente, mas que eu sou criativa. Tenta compensar o que você acha de ruim a seu respeito com coisas boas que você acha a seu respeito. Como eu falei pra vocês, mantenha a balança equilibrada, sabe? Nem tudo ruim, nem tudo bom. Tá tudo bem. A gente é formado de mil defeitos e mil qualidades. Deus não deu só defeito pra vocês, só qualidade pro outro. Todos temos muitas qualidades, muitas virtudes, e é só você aprender a valorizar cada uma dessas pra que a sua balança não fique pesada. Não pra você ser um mala, que tipo, se acha, às vezes você sabe que tem muita qualidade, honra até demais a sua qualidade é insuportável, e nem também ser aquele cara fracassado. E a postura é, abra seus ombros, para, ah, eu gosto de andar assim, tenta melhorar isso, atividade física, eu vou falar lá no final, abre a sua postura, sabe? Respiração, falar, gesticular, tá tudo certo, e aí você sendo você mesmo, falando bem, isso passa muita confiança, às vezes as pessoas confiam, tem gente que fala, nossa, que eu sou super confiante. Ah, eu me considero mesmo, tem outro tipo, amor. Mas enfim, eu não sabia que isso transmitia tanto, e transmite, pessoal, quando você ri de si mesmo, isso já mostra o quanto você é bem resolvida. Porque às vezes, se você pega muito uma crítica pra você, talvez você acredite naquilo, e por isso que dói em você, sabe? Por exemplo, ah, e se eu tivesse careca? Eu sei que eu tô careca, se você falar que eu tô careca, tá tudo bem. Agora, se a pessoa tá ficando careca, e alguém zoa, e ela fica muito machucada, é porque ela não aceita aquilo, entende? Não que você tenha que aceitar as suas críticas, mas você não precisa acreditar naquilo, você sabe que você, ah, tô ficando careca, mas eu tenho uma outra coisa legal, entende? Então, balancinha, só balança, é isso. É isso. A décima quarta é, faça algo por você. E faça algo por você, diz muito sobre você cuidar da sua autoestima. E eu diria muito que você faça atividade física, que você se mexa, porque aí você entra num ciclo muito melhor de vibração, tanto do que interna, que a nossa saúde é o mais importante, quanto o externo, de você se ver e gostar da sua autoimagem. E a sua autoimagem, ela tá muito ligada à sua autoestima, e à sua autoconfiança, de você confiar, de você ser seguro. Você percebe, às vezes, assim, essa questão de peso, é algo que mexe muito com a nossa autoestima. Eu não sei se você quer engordar mais, ou emagrecer mais. Tem gente que é muito, muito magrinho, e queria ser um pouquinho mais gordinho. Tem gente que é muito gordinho, e queria ser um pouquinho mais magrinho. Mas, por exemplo, eu, que tô sempre meio querendo emagrecer um pouquinho, eu percebo o quanto eu fico mais confiante quando eu emagreço um pouquinho, por exemplo. Eu gosto daquilo que eu vejo, você entende? E a alimentação é engraçada. Quanto mais de porcaria a gente come, a gente fica meio na bad, não sei se vocês percebem isso, daí você fica mais desanimado no dia seguinte, e aí as coisas parecem que não vão dando muito certo. E eu sinto uma prosperidade muito grande no fato de fazer atividade física todos os dias. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acredito que não, porque, como eu falo pra vocês, tudo é hormonal, né? A gente libera muitos hormônios de felicidade, de bem-estar, de prazer, e da autoconfiança. E aí eu vejo aquilo no espelho e falo, tá legal, entende? Então, cuida, trabalha sua autoestima, e uma forma disso é você se mexer, você praticar alguma coisa, uma atividade física, uma yoga, ou sei lá, um beat tênis agora que tá na moda, agora eu sou crossfiteirinha, né? O cross eu ainda não entrei, mas com o crossfit eu já tô pagando com a lima. É isso, mexa-se muito. E a décima quinta dica é valorizar o que você tem. Seja o que você tem de bom interno, quanto até o que você conquistou materialmente falando. Eu brinco muito que, assim, eu sou uma pessoa extremamente grata, mas eu não estou satisfeita, entende? E são coisas muito diferentes. O fato de não estar satisfeita é o fato de eu querer mais. E eu quero, eu falo que eu tenho uma vida só, então eu quero ter o melhor carro, a melhor casa, viajar pra um monte de lugar. E isso não quer dizer que eu não seja extremamente grata por tudo que eu tenho. Pessoal, eu entro, eu entro, sei lá, qualquer coisa, eu entro nessa casa, e eu falo, nossa, que delícia morar aqui. E quando eu estava no outro apartamento, eu falo, nossa, mas eu amo morar aqui. Você entende? Mas aqui não é o lugar que eu quero ficar o resto dos meus dias. Eu estava no outro, muito mais simples, agora eu estou nesse. Eu estava no primeiro, aí mudei pro outro, agora eu mudei pra esse, e eu vou pro próximo. Mas eu estou muito feliz aqui, assim como eu estava em todos esses três apartamentos que nós vivemos, por exemplo, isso depois de casada. E é isso. Você reconheça tudo que você conquistou, mas você pode, sim, querer ter mais coisas. Só que tem uma frase que fala assim, por que você quer mais se você não agradece pelo que você tem? Aí isso pega. Porque às vezes você é uma pessoa super ingrata, que nada está bom pra você, e aí por que você quer mais? Você acha que um carro melhor ou uma casa melhor vai te fazer feliz? Não vai, porque você não reconhece tudo de bom, tudo que Deus traz pra você, ou mesmo que você conquistou, caso você não acredite tanto nessa questão, sei lá, de algo superior e tudo mais. Então não tem por que você querer mais. Mas se você é uma pessoa grata, é muito difícil com a sua vida, não onde que você não prospere. E, ah, não sei, gente, eu pra falar de Deus já choro. Eu acredito demais e eu reconheço cada coisinha que me acontece e até o que me acontece de ruim eu sei que tem um propósito por trás ali, entende? Então aprenda a pensar o que será que esse negócio ruim tá querendo me trazer? Deus não dá ponto sem nós, sabe? Sempre tem algum bom por trás daquilo e planeje suas metas, o que você quer da sua vida. Então tenha os reconhecimentos e as metas muito estabelecidas. Porque como eu falei pra vocês, cada conquista vai ser uma grande vitória. Peço desculpa pelo cenário que tá um pouquinho bagunçado, que estamos em obras, estamos colocando um gesso para um novo cenário logo menos, então tá meio forrado aqui o chão. E aí, como eu devo ter ficado me mexendo o tempo inteiro, vocês devem ter visto uma baguncinha. E logo teremos o tour do apartamento. Então é isso, espero que vocês tenham curtido essas dicas. Deixem muitos... Sabe aqueles muquezinhos que tem aqui? Que eu quero saber se você aí é uma pessoa confiante e o que você... Qual dica dessas mais te pegou? Qual que você sente que você precisa melhorar dessas 15 dicas de como se tornar uma pessoa mais confiante? Gente, super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.